Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Então, vamos fazer aqui mais um tapete. Esse material aqui, nós vamos precisar de 6 quadrados de 7 por 7, nós vamos precisar de 6 retângulos de 7 por 12 e 6 de 7 por 17, ok? Agora, que a cor de fundo será isso aqui? Nós vamos precisar de 6 de 7 por 29, 6 retângulos de 5 por 18,5, 6 de 7 por 8,5, 6 de 7 por 8, 6 de 3 por 9, 6 retângulos de 3 por 7 e 6 retângulos de 7 por 6,5, ok? Aqui do vermelho, nós vamos precisar de 6 retângulos de 6 por 9, 6 retângulos de 7 por 9 e 12 de 6 por 19. Agora, a medida que eu vou fazendo, pessoal, eu vou falando aqui as medidas deles, tá? Nós vamos pegar aqui o quadrado de 7 por 7 e vamos juntar aqui também aqueles dois mais fininhos, que é o de 3 por 9 e o de 3 por 7. Vamos começar aqui com o de 3 por 7, a gente coloca ele aqui do lado, passa aqui uma costura, abre ele e coloca o outro aqui do lado, do jeito que eu tô fazendo aqui. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. A gente corta aqui esse pedacinho aqui e passa desse jeito. Agora, nós vamos pegar aqui os vermelhos, o de 6 por 9 e o de 7 por 9. O 6 por 9 nós vamos colocar nessa parte aqui, do meu lado direito, e o outro do lado esquerdo. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós vamos pegar aqui aqueles dois maiores, de 6 por 19, vamos colocar um em cada canto, desse jeito aqui, e passar aqui uma costura. Ó. E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, nós vamos pegar aqui aquela cor de fundo de 7 por 8, o preto de 7 por 12, e vamos juntar aqui os dois, desse jeito. Agora, pessoal, nós vamos pegar a régua, ó, tá vendo aqui onde começa o preto? Nós vamos fazer aqui uma marquinha no mesmo sentido dele, porque aqui esse preto, ó, tem que bater aqui bem no início, onde a gente marcou aqui aquela pontinha do preto. Ó, quando a gente abrir, ele vai ficar aqui certinho encontrando, tá vendo? Por isso que a gente tem que marcar pra facilitar. Agora, a gente pega aqui aquele de 5 por 19, costura ele aqui no canto, desse jeito. Ó, desse jeito aqui. Agora, a gente pega a régua novamente, e vamos marcar aqui um pontinho também, ó, pra ficar retinho aqui com esse preto, ó, tá vendo? Agora, nós vamos pegar aqui aquele de 7 por 5,5, e vamos costurá-lo aqui. Na parte de cima, a gente costura esse, e aqui na parte de baixo, nós vamos costurar o outro, que é esse aqui, o de 7 por 8,5. Ó, tá vendo? E agora, vamos colocar a última faixa, que é aquela maior de todas, de 7 por 29. E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal, o nosso bloco. Temos que fazer 6 iguais a esse, ok? Agora, nós já vamos juntar, nós vamos juntar de 2 por 6. Nessa ordem aqui, ó, um virado pro outro, desse jeito aqui, ó, a setinha preta virada uma pra outra. É só a gente voltar e passar aqui uma costura juntando os dois blocos. Agora, pessoal, é só a gente passar a ferro e já vamos colocar ele na base. A minha base é o jeans, e ela vai ficar medindo 57 por 85, e nós vamos precisar de faixas de 6 centímetros para o acabamento. A minha base é o jeans, e ela vai ficar medindo 57 por 85, e nós vamos juntar a ferro e já 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 vamos juntar a ferro. Pessoal, chegamos ao fim de mais um trabalho, e esse é o tapete de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque ele é super fácil de fazer, ok? Vejam aí o tanto que fica bonito esse tapete. Ele ficou medindo 57 por 85, ficou um tapete bem larguinho e grande. E é isso, pessoal. Uma coxa desse modelo iria ficar bem legal, uma capa de almofada também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam aí e depois me digam o que acharam, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um beijinho grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.